Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem é novo, aqui meu nome é Mariana e hoje eu vou falar de dois pigmentos aí achadinhos que são da marca Mahave, não sei se tá focando aí pra vocês, que são a coisa mais linda do mundo e vamos falar já sobre eles. Gente, esses dois pigmentos, esse é na cor rosé e este é o diamante amarelo. Diamante amarelo. Eu amei essas cores. Eu conheci a marca só pelo Instagram, assim, eu já vi iluminador deles, mas eu nunca vi, assim, ela ao vivo, né? Até que eu fui na feira agora que teve os lançamentos, que foi a Beauty Fest e lá tava o stand da Mahave. Eu não ganhei, tá, gente? Eu comprei os produtos. Eles são novos no mercado, eles estão há um ano no mercado. Foi daí que eu vi esse lançamento aqui, eu fiquei completamente apaixonada. Fui lá, comprei e testei. Gente, eu não sei se no vídeo dá pra ver bem, mas eu tô com ele nos olhos. Não dá pra vocês terem noção, não dá pra ver tanto brilho que ele é. Mas eu vou deixar algumas fotos aqui, ó, passando aqui, ó, que vocês vão ter noção, vocês vão ver como ele fica nos olhos aqui, ó, do meu Instagram. Porque dá pra ver melhor a cor. Esse é o rosê, mas ele tem um fundinho dourado. Ó, ele tem uma aplicadora, assim, tipo um batonzinho líquido. Só tem que tomar cuidado na hora de abrir e não puxar com tudo pra ele não cair muito o produto. E ele é bem em pó, né, como vocês estão vendo aí. E esse é o diamante amarelo, que é super, super, super usável, gente. Se não me engano, ele lembra aquele pigmento vanilla da MAC lá, não tenho certeza. Mas eu acho que ele é meio parecido. Ó, gente, ele é a coisa mais linda do mundo. Eu não sei se a câmera vai pegar o brilho que ele é, ó. Mas eu acho que a câmera não tá pegando o tanto que ele é brilhoso. E eu tô completamente apaixonada por eles. Tem várias outras cores, é que as minhas preferidas foram essas duas, que é a rose e o diamante amarelo. Eles vão chegar essa semana nas lojas. E eu super recomendo, é um achadinho que vale a pena, porque custa R$12,00 cada um. E eu não encontrei mais nenhum pigmento na feira tão bom de preço quanto esses dois. Então, gente, a dica é essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Vai ter mais foto deles lá no meu Instagram. Se você não me segue, pode tratar de seguir. E vai ter mais fotinho deles aí real, porque eu não sei o que tá acontecendo, porque eu não tô conseguindo mostrar no vídeo, tanto que eles são bonitos. Mas é isso, gente. Vou deixar o site da Mahave aqui embaixo também, que também dá pra vocês terem noção aí de onde vai ser os pontos de venda. E super vale a pena investir, é um baratinho que é ótimo. O vídeo de hoje é rapidinho mesmo, não é pra falar desse achado que eu fiquei encantada, que eu fiquei encantada. Então é isso, até o próximo vídeo. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. E deixa seu like se você gosta, deixa esse tipo de vídeo aí de achadinho, pra eu saber trazer mais aqui no canal. Tá bom? Tchau! 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 Tchau.